Super Mario Bros é um dos jogos mais jogados em toda a história do videogame E eu vou zerar Super Mario Bros apenas usando o comando de voz Pra direita Pula Direita Pula Pula E pula, 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 pula Pra zerar o Super Mario a gente vai ter que passar por 4 fases A primeira, a fase da planta, é a mais fácil A segunda, a fase da montanha, meio difícil Terceira, a fase da água Pra mim, a mais difícil de todas E a quarta, com o chefão, a fase castelo É isso, eu tô com um programa chamado Senhor Alan Senhor Alan vai servir como meu programa de comando de voz Direito, e obedecendo em tudo que eu falar Pula, pula, não, de esquerda Esquerda, direita, pula, esquerda Direita só um pouco Ou esse daqui tá bizarro Direita, 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 pula Aê, aê Esquerda, pula e segura a esquerda Pegou o minhoche Pegou o minhoche Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, vai pulando, vai pulando Pule, anda, pule, anda, pule, anda, pule, anda Não pensa muito, tamo ganhando, vai Não, você pulou na hora errada, seu lixo Meu Deus Pula, pula, corre, corre, corre Corre com o outro, corre com o outro Ganhamos Ganhamos, ganhamos, ganhamos A fase da planta foi fácil Agora tem a montanha, água e o castelo Vamos pra fase da montanha Direita Então vamos pra subir a montanha Direita Pula 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 Direita, pula Direita, segurando direita E para Direita Pula Para Esquerda, 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 esquerda Bastante esquerda Para Pula, pula, pula Pula, pula Pula, segura Para, 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 para Por que você pulou? Eu faço o que você fala Segura a direita Pula Pula Segura a direita Pula Para Direita, pula, para Não, 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 para A gente tá girando no bagulho Tá doidinho A gente tá igual uma roda gigante Agora a gente vai correr pra direita Pular pro negócio Então precisa ser na hora certa Direita Pula Nice, parou Direita Pula Nossa Direita Vai Para Direita Não, 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 não Ai, errei Direita, pula Parou, parou Direita Pula Para, 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 para Nice, nice Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá Olha onde a gente tá Direita Pula Ai, pera, para, para, para Pelo amor de Deus Para Vai voltar Aí Direita Pula Ai, meu Deus Muito pouco Muito, muito pouco Para, 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 para Para, para, para Para, para, para Não, 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 pula Não, 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 não Pula direito Pula direito, pula direito Para Vai, 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 vai Pula direito Para, para, para Vai Para Pula Pula direito, pula direito Para, para, para Pula Ai, meu Deus É muito difícil É muito difícil Pula Pula direito Pula direito Pula direito Para, para, para Direita Pula Direita Pula Já Para, para, não Corre, pula Vai, 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 vai A fase da montanha foi mole Pelo que vai vir por aí Então se agarra na cadeira e vamos pra fase da água Direita Pula Pula, para, para, para Pula, 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 tá na água Eu não sei como é que faz, direita, direita, direita Mano Essa fase vai ser possível, já morreu Eu não sei como é que faz pra sair da água Direita, 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 pula Direita Você vai seguindo direita, tá na água, tá na água, tá na água Tá na água, tá na água, pra direita, tá na água, pra direita Pra direita, pra direita Para, 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 para Direita, devagar, direita, direita Direita, 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 direita Água, água, direita, água, direita, água, direita Água, direita, água, direita, água, direita Calma, calma, calma Água, direita, água, direita, água, direita Para, 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 para já tava já passou bastante até 23 direita agora direita com a direita com a direita com a direita aí direito 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 de para 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 essa fase tá boa a gente está indo bem meu Deus que a prisão é pra direita pegou pegou essa direita para direito ao calma aí agora solto o s em a direita com a direita para a direita com a gente pode vender com a gente pode para direita 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 para a mão bateu no peixe bateu no peixe para direita para direita para direita a bola passou direito direito não vai dar essa fase é muito possível 1 2 3 falou pouco ai não deu não deu o que acabou para para pula para para beleza tá indo bem agora vai vir as bolas vamos Pula, 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 pula Aí, deu bom, deu bom, para, para, para Direita, direita, não, 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 não para Morremos, pô, morremos 1, 2, 3, pula, 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 pula Beleza, beleza, beleza Pula, 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 pula Para, para, para Direita, 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 pula, pula, pula Aí, já pula, pula, pula Pula, 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 aí, beleza Pula, 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 não, não, não Direita, pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, 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 pula Vai pulando, vai pulando, vai pulando Vai ser que tá dando certo, vai ser que tá dando certo Deu certo, deu certo Deu certo, passamos Passamos, passamos, aqui, aqui Toma, nós acabamos de ganhar Por causa da sorte e por causa do Yoshi Sim, mas e daí? Agora a gente tá no nível Castelo, o mais difícil Faz plantamento de novo, é muito difícil Você que tá fazendo isso? Não, é cinemática, calma Calma, não olha, não olha, não olha Não olha, não olha Rolou uma cinemática muito doida Meu Deus, o Bowser, tá vindo Nossa, eu rio É cinemática, é cinemática Tá tacando fogo Mano, eu nunca tinha visto essa anti-cinemática Pula Ah, tem algum jeito de agarrar ali Pula, aperta Se agarrou, vai, aperta X Ah, não aperta X nunca mais Tá bom, tá bom Pra cima, pra cima Pula, pra cima, pra cima Pula, pra cima Pula, pra cima Direita, pra cima Direita, pra cima Não, 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 não Não, não Você apertou X Você lembra que eu falei Que nunca era pra apertar X Pra cima, pra cima, pra cima Pro lado Não, pra baixo, pra baixo, pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra baixo para a gente não vai direito de gente para baixo para baixo para baixo segura 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 para baixo pula pula isso direita direito para 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 pular 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 direita 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 pula 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 direita direita pula e segura e esquerda direita direita Para, para, para Pula, desjuízo Pula, não pula Ah Eita, direita, correto Direita, correto Direito, correto Pula Direito, direito Pula, pulo, pulo Passamos Passamos de primeira Passamos de primeira Passamos de primeira Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma a direita o povo não vai conhece qual é qual é qual é quase um dois três para baixo para baixo tá para para ficar paradinho paradinho para de para você pula 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 próximo para direitos para 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 esquerda 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 fica parado eu vou contar um dois três por jeito para a parada aí você vai correr com esse tipo de coisa surgiu um monte de coisa que eu não entendi matou matou ele primeiro matou ele primeiro matou ele primeiro a gente morreu a gente morreu mas matou ele primeiro eu estava aqui quando o Flavin zerou o Mário eu estava aqui quando o Flavim zerou o Mario Eu estava aqui quando o Flavim zerou o Mario eu estava aqui quando o Flavim zerou o Mario vai 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 funciona meu Deus para cima para cima para 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 fazer tudo tudo para frente tá reo pula, pula Pula jeito Para volta, volta, volta Volta, volta, volta Pula jeito Ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos mesmo Ganhamos mesmo Oh Oh Não se esquece de dar like e se inscrever Muito obrigado Até o próximo vídeo Fala pro seu amigo Fala, ah, comenta lá no Flavinho Eu estava aqui quando zerou mais Só que não fala do Vai ser quem estava na live e quem não estava, beleza?